O que hoje é um dia especial você já sabe. O que talvez ainda não saiba é o quanto significa para todos. Eu particularmente tenho uma grande admiração pelo seu jeito de ser. Poucas pessoas conseguem manter a vontade de vencer tendo humildade e preocupação com o próximo. Que Deus abençoe os seus passos e te dê de presente a realização dos seus sonhos. Porque são eles que nos mantêm fortes para continuar lutando. Feliz aniversário. Desejo que possa estar se sentindo muito bem por comemorar mais um ano de vida. Afinal, significa que conseguiu ultrapassar mais uma etapa e que certamente está caminhando em direção à felicidade. Parabéns pelo seu dia. Feliz aniversário. Parabéns pelo seu dia. Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz. Parabéns. Parabéns. Cante novamente que a gente vai viver. É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Rony Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente tá de bicho Parabéns, parabéns